Os cumprimentos especiais ao Sr. Presidente da Câmara do Seixal, à Sra. Vereadora Coupo Louro da IGN, aos Srs. Vereadores da Câmara Municipal, também ao Sr. Presidente da Junta de Fregosia da Amora, todos os premiados, aos nossos serviços, à nossa Diretora de Serviços de Lisboa e Valutejos, da Alimentação Veterinária. Eu gostaria de começar por dizer que me sinto muito honrado e até privilegiado por poder vir contactar com uma realidade que raramente tenho a oportunidade de constatar, que é a realidade do trabalho das autarquias. Normalmente, quem está na Administração Central tem muita dificuldade em encontrar espaço do seu tempo para vir conhecer a realidade. E, portanto, eu agradeço ao Sr. Presidente esta oportunidade magnífica que é vir até ao terreno, ver como os operadores económicos se posicionam nestas matérias para dar um impulso especial à qualidade de vida dos cidadãos nas regiões, nos locais. Esta questão da segurança dos alimentos é uma questão muito complexa. Aparentemente, nós estamos a lidar com valores que são fundamentais para a vida humana, não é? São aqueles valores que têm a ver com o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde e a preservação da nossa saúde. De facto, parece, à primeira vista, que é um assunto basilar, é um assunto primário. Mas acontece que os géneros alimentícios também têm, para além de serem um bem público, porque promovem a saúde das pessoas e permitem a manutenção da vida das pessoas, também têm um valor comercial, também são um bem transacionável. E, como tal, estão sempre sujeitos a muitas especulações resultantes da sua maior ou menor cotação, da sua ou menor procura. E esses efeitos, esses efeitos da sua maior ou menor procura, acabam por criar aqui umas pequeninas dificuldades que contaminam o valor intrínseco do bem. Porque o valor essencial é o bem da promoção da saúde, não é o seu valor económico absoluto. Esse é um valor decorrente, mas que é acessório. E para a autoridade sanitária, ou que tem por função gerir a segurança dos géneros alimentícios, para nós é bastante complexo gerir estes dois enquadramentos, que por vezes não são muito incompagináveis uns com os outros. E, portanto, também atribuir prémios para nós constitui qualquer coisa de muito difícil de enquadrar. Nós percebemos e achamos que os operadores económicos que fazem um esforço por manter, por cumprir regras que são complexas na União Europeia, e cada vez mais complexas, e muitas vezes contaminadas com efeitos de pensamento de massas e de grupos, que influenciam também os conceitos e que influenciam as nossas visões sobre uma determinada perspectiva da atividade social, para nós é evidente que promover, promover ou dar visibilidade àqueles que se esforçam é um estímulo importante, é uma ideia bondosa, é uma ideia caridosa em si, cheia de valores que puxam pelas coisas positivas. Mas torna-se muito difícil perceber porque é que os outros não são premiados, quando eles também têm de cumprir. E, portanto, eu encaro estes prémios que se dão às pessoas que se esforçam por cumprir com o melhor do seu esforço todas as regras que às vezes parecem uma coisa infernal. Sinto que é, além de ser um reconhecimento público, o reconhecimento da sociedade pela sua atitude socialmente responsável, são também um estímulo para aqueles que não são premiados se posicionarem de maneira a que tenham uma motivação acessória para o ano poderem estar aqui e serem outros a receber o prémio. Porque, na realidade, uma coisa é certa, nós temos que garantir que todos os géneros alimentícios colocamos à disposição das pessoas que consomem. E não são só os consumidores que consomem géneros alimentícios. Também há pessoas que não têm capacidade para adquirir géneros alimentícios, obtêm de forma, e as IPSS sabem isso bem, adquirem de forma gratuita, portanto, cedem ao género alimentício sem ser consumidor, mesmo não tendo comprado, mesmo não tendo um contrato com valor jurídico entre quem compra e quem vende. Para esses também tem que ser garantido que os géneros alimentícios aqui acedem, e não são consumidores, não são consumidores do ponto de vista jurídico-económico, do ponto de vista da personalidade jurídica. Esses também têm direito de ter uma alimentação igualmente segura, como é óbvio, porque são todos seres humanos e todos têm direito. E, portanto, eu fico muito entusiasmado pela Câmara Municipal também ter criado um prémio especial para uma IPSS. Hoje em dia vivemos com algumas dificuldades na perspectiva de irmos ser capazes de garantir o abastecimento total à população humana, pelo menos na perspectiva dos próximos 30 anos, e muitos dos géneros alimentícios que serão facultados a muitas faixas da sociedade dos humanos no mundo. Muitos deles não serão consumidores, serão pessoas a quem se vão entregar produtos que são recolhidos por desperdício. Há seguramente nos próximos tempos uma grande intensificação para que se haja um combate muito aceso ao desperdício alimentar, porque temos que maximizar as potencialidades de utilização de todos os géneros alimentícios, que são sempre escassos. E esses, embora não tenham direito como consumidores, têm que lhes ser garantidos que os géneros alimentícios que acedem são seguros e cumprem com todos os requisitos de garantia da sua segurança como aqueles que são adquiridos. É um problema complexo e difícil de gerir, mas temos que, pelo menos os senhores que têm a obrigação de definir as políticas, têm que ser capazes de os pôr em perspectiva de uma forma justa e equilibrada, de maneira que todos os cidadãos se sintam que são tratados e que têm acesso aos mesmos níveis de segurança dos géneros alimentícios. É um problema complexo, difícil de equacionar. Para mim, repito, mais uma vez, é uma honra enorme poder estar aqui. Muitos parabéns aos premiados. Espero que entendam este estímulo do senhor presidente, pelo menos é o que eu entendo, como uma forma de socialmente mostrar que aqui no Conselho de Seixal existem operadores económicos que são dedicados às suas tarefas e levam-nas muito a sério e por isso são cidadãos exemplares e por isso merecem a distinção, mas daqueles que não foram premiados eu faço fotos que provavelmente estejam aqui a receber o prémio e que seja possível dizer que todos cumprem igualmente e que democraticamente todos os cidadãos da região do Seixal acedem ao mesmo nível de segurança e isso seria bom. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.